Salve pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do KinoCardGames Tentarei, sem nascer o canal aí, tentarei mais com tudo a processar E pra começar eu vou trazer aqui alguns vídeos que eu já tinha planejado aí E eu quero trazer o vídeo primeiro do Thunder Patrol Porque é um deck que eu vejo que muita gente não tá sabendo aí o que fazer com o deck E eu quero dar uma aproximação diferente pra ele Que eu acho que na real é o caminho a ser seguido E aí eu vou mostrar porque que eu tomei os caminhos Porque que eu acho que as pessoas vão ser melhores E vamos lá Bom, o Thunder Patrol quem não sabe Os principais bichos são esses bichinhos aqui O White Bird e o Hedge Bird de Mendeck O Kahn, que é a carta fortíssima E a Treppe também é outra carta bem forte E aí de essa a gente tem o Black Bird, o Moark e o Bran Que quem não sabe é uma transidade noruegueis Vermelho Tipo de fogo e Moark Que é escuro, tipo de dark mesmo Em noruegueis Enfim A parada desse deck é que esses bichos Os bichos piratas Podem virar os bichos do Esther do Atributo De acordo com o cara com troca E é isso que eu não tenho que fazer com o deck Mas não necessariamente é isso que o deck tem que fazer E eu acho que é aí que ta o primeiro final do deck Vocês tão vendo que meu vídeo é bem diferente Tem uns Dark Waters aqui no meio Vou explicar porque E eu acho que na real a gente tem que acessar Um desses dois bichos aqui no primeiro Fazendo eles no modo normal, né No Hard Summon Seja com Speed ou com 5 E aí depois pra virar isso E por que eu acho que tem que ser assim Porque essa trap Quando ela renasce Ela não pode renascer esses bichos Que vieram pelos efeitos deles Então É necessário que a trap Renasça a um bicho que foi feito normalmente Então você faz normalmente Pra chegar aqui E aí a trap vai renascer E o outro motivo Do por que eu gosto de chegar aqui É porque Pra você jogar Você faz de fato Plunder Patron na mão O Plunder Deck Tem pouco acesso com Plunder Patron E Você Acabaria gastando Um dos bichos Pra acessar esses bichos E Seria demais Uma na mão pra dar efeito deles Então É muito mais fácil Tentar comprar uma só E ir fazendo hard drive aqui E aí a gente chega No fluxo de jogo Do Plunder Patron Enfim É Eu vou explicar Por que que eu escolhi a enguina Darkwater Eu escolhi algumas enguina Eu vou mostrar alguns replays E eu gostei da Darkwater Por causa de uma carta muito específica Que é o Waka Dolphin O Waka Dolphin Ele permite você fazer o efeito Do Blackbird Do Blackbird De first turn Se você consegue Com o card Água Acontece com a terra No meu ciclo É Fogo Ou até Light É Até Dark E aí temos outros decks Tipo o Digipro Por exemplo Você consegue Já dar cd Em Berturne E consegue fazer muito plus O que é um negócio Bem legal E É um deck Que com um connector Ou Um Armageddon Você faz Esses bichos aqui Dá pra fazer eles direto Né É Enfim Eu vou mostrar Aqui um replay O que que a gente faria Sem O Os Spander Patrol Que você abre de um connector De um malicious Só que a gente joga esse Darkwater Porque o problema É quando você não abre com os Spander Patrol O que a gente faz Na obra de Spander Patrol O Darkwater Diferente da outra versão Que eu vou mostrar Ele tem essa jogada Que é bem legal E A gente consegue Passar de hip e redor Que já é um negócio Ok Descartando Claro Na melhor match Já pode descartar duas Mas Podendo descartar cartas Na mão do cara E se você conseguir descartar as duas Tá ótimo Então a gente passa aqui Uma hip Pra fazer aqui Um Abramas Caso for um Dorme Esse redor vai fugir Então a gente tem bastante opção Pode unicórnio Aqui e tal É um campo bem ok Para fazer É Vamos só voltar no deck Um outro card que eu acho que vale Que muito destaque aqui É esse bichinho aqui O James Changer Ele é um bicho que calhou muito no deck Que você precisa invocar na Dois Onde mandando três equipes Estou usando os quatro principais Que eles usam É O que eu recomendaria deixar no deck É tanto o Levin Fox Como o DDR São os melhores Para comprar Mas nenhuma brick Tá galera O pior de todas É a brick Então a gente vai no sword Dependendo a sua mão E a gente começa depois Um pouco sobre isso O James Changer Ele é um Tanner Level 3 Que é ótimo O perfeito dele Diz que ele pode subir um level Ou descer um level Então a gente pode Quando vem na Isolde E tem o marido no Grave Reduzir o level E fazer o É Fazer o branco Que é o sincro Ou aumentar o level E se tiver um outro extender Como a Brigandini Ou Armageddon Conecta Que ficou no campo Fazer o Moer Então a gente Consegue chegar Com esse bicho Nos dois E é um negócio Bem legal É Agora Eu vou mostrar Aí O combo Que a gente pode fazer Uma relação Para replay Combo de Dark Warrior Com um Plunger Aqui Tem as opções No vídeo São todas as opções De One Card Como praticamente Existe um Armageddon Tem a A Drone também Ajuda pela Water E você sabe Quando você joga Fazendo a Cagare E tem mais cartas na mão Consegue ter uma defesa E ter uma sorte de recurso O único problema O único problema é que Como ela é um token O Blackbird não consegue Transformar ela Num Num bicho de essa deck Porque ele só dá Alvinho Efeitos Mas enfim Abrir com o Alvinho Abre com o Alvinho Não é ruim A gente vai mostrar aqui Não é ruim Porque consegue Tirar a carta Tomando o cara E dar o combo E aí a gente Fazer aquela mesma coisa A gente busca Um Warrior Que não é necessário Por hora Geralmente Que é o Senor Armageddon Que é o Senor Armageddon Que é o Senor Armageddon Mas caso contrário A gente busca o Boots Porque ele é um card bom E ele é É uma carta muito boa Ele é um Extender Ele Se você comprar ruim Que é Brigandine Ele faz a Isolde E dá uma Fogblade Ele é uma carta bem legal Se você já tem o combo Na mão Pronto E te dá a Fogblade Também É uma carta bem interessante Então acaba sendo Bastante útil Giant Changer A gente vai mudar ele Para level 2 Aqui Fazer o Bran A gente tem mais uma carta na mão E nesse caso A gente já consegue Quando já temos um Alpha Dope Na mão Na Mirror Magic A gente já consegue Dar o Blackbird Um Blackbird E comprar mais uma É A gente passa com 6 na mão Um no campo Esse 1 no campo E já se transforma Na carta que a gente vai querer Que a gente vai chegar E aí a gente já tem Um card de um Plunder Aqui na mão Qualquer A gente não gasta ele E é essa A ideia do deck Então a gente consegue lidar Com o bicho do cara Provavelmente vai vir o Redbird A gente já tem o Follow Up Que é o O campo também A gente já consegue Comprar bastante Um jogo a partir Então Aqui eu tenho um outro combo Que é a outra opção Que eu pessoalmente Não agradei tanto E que é o único combo Que fosse conseguir dar o combo full Que eu achei Sem abrir com cartas Com o 4 A gente vai fazer o combo No rank 3 Dos Link 3 Ou Rank 3 Link 3 Link 2 E aí a gente vai fazer O combo do Queiro Bin Esse precisa abrir de um Predaplant Ou Planify E uma Lichas na mão A gente passa um pouco de cartas na mão Que é uma coisa ruim Mas a gente faz o Gran O Curso A gente mila o campo E aí a gente Bota o campo A mão Com o conceito do Barriquete Blocker A gente passa 3 na mão O Planeu 4 vivo Podendo dar efeito A gente vai comprar mais uma A gente Fica com 5 cartas Não dá nenhum plano Mas já fica com Os pontos que eu não gostei Dessa versão É não Fica com o descarte Da mão aqui Eu acho que esse descarte É bom Porque tem a informação Que o Planeu é muito forte Para saber o que você para ou não Para envolver na sua Espaço a gente pré Que eu vou falar depois E Então É informação importante E aqui a gente gasta o descarte da mão Com o Dark Order A gente tem a Divine Sword Como descarte Do Campo Do GPR Então É Eu acho que aquela versão é melhor Mas Só tem que ser Tem uma versão Que Dá o combo Sem abrir com o Card Blander Enfim Vamos voltar para o nosso 10 É Agora os rent-treps As rent-treps eu coloquei 2 chamaton E 2 hash E 2 genomics É Eu queria colocar mais rent-treps Mas eu prefiro colocar os apps Porque tem alguns combos interessantes Com os apps Que você abre com algumas equipes E tal E tem um animal que você abre Você consegue jogar Fazendo moerte E bate dele E o E o Armageddon E aí você consegue fazer E experimento Você vai dar o O boot Para buscar fogo blade O que é bem legal E também O Tiamaton Ele serve Porque é muito fácil Fazer a coluna nesse deck Muito fácil Não vai ter nem renova Qualquer Basicamente O Blackbird Você vai fazer Porque você vai testar um bicho Colocar debaixo O Exidio Debaixo E o outro E o Tiamaton Vai estourar cartas O Tiamaton É muito forte Ele é level 4 Ele é bom por causa disso Se você for pensar em rent-treps Pensar em level 4 É Porque a gente não tem rent-treps Tem no nível 2 Não Mutei Nem sei se tem Mas não deve ter E E também O que você pode pensar É Em caso de paético As da Overdone Pode descartar cartas Tipo O Whitebird E Renatella E da normal Ou Descartar Enfim Não acho necessário É Talvez Até a Ogre Pode ser melhor que Ash Mas por hora Estou pensando Ash O match Que eu Joguei aqui Então O Tiamaton Ele serve para também Enxergar Dex Links Então você consegue dar Um invoque Na extra-monster zone Do cara O que é bem forte Enquanto estou tecendo Em R4 Isso acontecerá Muito E Eu gosto dele Porque ele é forte Ele bate 2.000 Destrói cartas E Você precisa usar mais rent-treps Porque o Blackbird Compra a carta Então É polém Se fizer rent-treps São melhores Que o Imperman Por exemplo Esse deck Porém eu coloquei ginomiscos Acabei deixando ginomiscos Porque É Na teoria que você joga O Blackbird você já jogou Faz jogada Então Você não tem problema aí Sobre Aguentar Turma Você é um deck que gringa Então É uma boa carta Porque ela é um descart Você tem a espadinha Tem uma lixos Tem a boot Tem o Whitebird Para descartar E Pior que você possa vir um bicho Porque o Blackbird Ele faz de dois monstros Quando um Plunder Então você ativa uma trece Renasce um bicho Faz a dinomiscos E pega o jogo É Bom Essas são as regras Antes do deck Só para a gente fechar Eu coloquei o Redor Eu coloquei o Emerald Porque eu sinto muita falta de mais Splendor Tanto no Min deck quanto no S Que acaba muito rápido E eu preferi o Emerald Do que a Varai Porque um 4.000 Começava de fazer Depois de comprar uma Varai De First turn e brincar E acho que já tem Redor No deck É A Unicorn Passa da Ip A Isoji Uma Ip Uma Kagari Eu gosto dessa Kagari Porque Dependendo da moça Essa âncora Pode jogar melhor Essa âncora é boa Para flutar ainda Mas o Moça Não é um deck problema É Boa Resurge Praticamente Nunca faz Só trocado Por uma Polusa Algum Opinion 4 Aí Que Que Vem a calhar Talvez até na MR Nova O O Borreloja Topológico Bomber da Hell Ou Borreloja Pode servir E um Avramato Para Ip O que tem Isoji E Ip Tomum Storm Para mim saber se é Avramato Porque É Bem chato de tirar É Alguns detalhes Galera Nibiru não é uma carta boa Nesse deck Você não pode perder seu campo A toa E E Faz diferença Então Foca inside Para quando o cara começa Porque Apesar de você não poder perder seu campo Ele é legal Porque você ganha um bicho no campo Então você já consegue fazer o Bird aqui Com o seu bichinho Provavelmente você vai jogar já Então Então Esse é um bicho a mais É muito útil É interessante De resto Aqui no main deck São coisas Que vocês vão ver Que são coisas para isso Sem ter ajudado Não dá muito segredo Com os outros Tens Mais de conteúdo Com o in-second Também E a crackdown Going first Porque você pode roubar o bicho dele E transformar o bicho seu Com o Blackbird Que é um negócio bem legal E a Summon Limit é interessante Por causa desse deck Ele pode destruir Mudar o bicho Né Para jogadas E tal Mas pode jogar Um estilo mais controlzão É Com os Plunder direto Então Há um deck E não tem medo Mas o matchup dele Tem medo de Shadow Porque Querendo ou não Shadow Precisa resolver a cheia da fusão do deck E a winda É a great play Só que o dano vai passar Tem tanto problema assim Nem se virar uma mark Na certa E tal O pior problema desse deck Galera São decks Tipo Um Mac Que você tem bichos light E o Otagach É uma match ruim Porque Você não precisa parar mesmo o Cic Nem o Marionetir O Marionetir bate cabeça No Blackbird Que é horrível Do nosso deck E Sim o Blackbird transformar Porque ele é light E o meu Cic vai bater Mesmo que você cumprir uma transformação Se o Blackbird Se o Blackbird Você vai perder essa carta E ele vai fazer um bootfake E ele vai voltar para o jogo assim Bem coquetado São os matchups ruins O Shadow é um matchup super favorável Falando É um matchup super favorável Principalmente porque são os bichos Que a gente tem Usa com boots Então Provavelmente Seguramente Deve ser até mais fácil Enfim Vamos lá Gameplay Mostrando aí Como que funciona É Eu Salvei algumas novas aqui Eu coloquei com o Shadow Umas mãos ruins Mas umas mãos curiosas E essa é uma das grandes utilidades da Kagari Porque ela pode ser Tribute Summon Né Ela pode ser usada Um tributo E a gente já chega na Isolde E aí a gente consegue Já fazer combos Nesse caso Como a gente não abriu com O Uma forma aí de fazê-lo De fato A Combo Porque não tem o Plander Eu optei por Fazer aí Fogblade E aí a gente consegue parar Consegue dar uma segurada aí Conseguimos dar uma Etna Shadow Cousin Por causa da Fogblade E aí você vê que A Winda Não é um problema pro deck Em um momento algum A gente só vai fazer Um Special Summon Se a gente quiser A gente tem um jogo Um pouco mais cercado A gente chega Na nossa Thunder Patrol Que a gente queria E nesse jogo Eu cometi alguns erros Galera E Mas conseguimos fazer Jogadas fortes Primeiro Eu acredito que você tem um deck NMR5 Aqui Para fazer curiosidades Foi semeral na zona errada Não era necessário Fazer nessa zona Pronto Chamatom Chamatom vai aí To die Para ficar Então agora A gente sabe que a gente Toma Shadow Cousin Do deck Ele volta O Unicórnio Que foi uma jogada ruim Para ele Porque eu dei melhor Na YP Então a gente tem de volta O Unicórnio Com A YP com Unicórnio E de resto É tranquilo Não sei mais o que tem que fazer Essa foi o momento Que eu errei Uma jogada Porque eu imaginei Que ele fosse um vídeo Dar uma Invocation Para a Mikaba E ia segurar minha YP Poderia só ser ativada a track E uma doutrina legal dela É mudar o atitude Que tinha a Invocation Eu falaria Darth Ele ia ser obrigada a fazer Um Kaliga E ia segurar muito O jogo dele Então Me ajudar Mas acabei Tomando aí O Curve a Trigo E aí o jogo Acaba Vai com um grind Contra um Shadow Porque Acaba não tendo grande Jogada A gente sobrevive Tem essa match inteira Aqui E apanha Apanha Dei Sacatresse Tomata ali E aí eu compro uma Foolish A Foolish Vai jogar um Whitebird E aí a gente vai Fazer jogadas estranhas Que é tributário Para evocar uma lixa Já temos o Backbird Já consegue equipar Já temos o Moer E eu prefiro segurar Esse Whitebird na mão Porque a gente não dá defeito Ele é tributário A gente consegue Descartar o Whitebird Remove E aí a gente consegue Ter um fluxo Já de jogo Para segurar essa treta No campo Que é importante É Eu prefiro dar Ash Aí no Avaraz Ele citou Consegui trazer o Bran Vamos ver Descartas Vamos lá Aqui a gente precisa Ter um ciclo de jogo Que é voltar esse campo Do Grave Para a mão E voltar essas cartas Aqui E aí a gente consegue Comprar mais um Tiamaton A gente consegue bater Ele vai comprar duas Vai bater mais uma vez Esses bichinhos aí E aí a gente pôr na Draw the Shadow of Fusion Aqui que ele deu Ai meu Deus Tudo bom Tá 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 lá Eu vou assinar um pouco Nessa Guri Que aqui Na real Que o Redbird Tinha ficar na zona Aqui Tomei uma Superpoly A gente vai ficar Aqui bem no falo da vida Ele vai matar A gente declara Vai renascer o Bird E a gente vai ficar com 700 de vida Mata Aí a gente vai ficar nesse bloco A gente tem duas Patrol aí Temos o Advanced Sword Com o Descartes Do Connector Que a gente chama Tom E aí o Tiamaton Vai fazer a gente Segurar mais um turno Porque ele tem um ATF Forte E aí o Patrol volta A gente vai disparar E a gente nasce o Link E agora a gente já consegue fazer esse Link Virar o Moer Charger Ah, ele deu um DRAW Né? Só esse DRAW Aqui Mas aí já tinha Enchant E eu citei esse JANT Esse foi uma jogada errada Se não tinha Enchant Charger A gente tinha que ser normal Seja aqui no Level 4 E aí se poderia servir para 5 ou Exceed Enfim, review que deu para voltar aí do jogo O Game 2 eu perdi Eu esqueci de estar jogando 2 E... O que aconteceu da outra mão E ainda me acaba E aí abrir com 3 metros Então eu não sei muito que esse aqui não É... Aqui é uma outra play um pouco diferente também A gente olha a mão A gente começa com o Cache Nada A gente vem com o Cache A gente joga de uma forma diferente A gente vai fazer o Moer E a gente vai jogar em cima do Moer Só isso A gente passa só de Blackbird Mas é o suficiente Ou... Blackbird Mas é o suficiente Que a gente tem A Ashe Que eu sabia que ele só tinha mais E o Shadow Fusion Aí ele pegou a Sustante Eu não sei o que ele deu a Sustante Cachro Ship Aí eu dei errado Essa Sustante Não precisava daí Não tinha nada aqui de Renascido Perigoso Era mais perigoso Ele mandar essa Sustante Um dia que ele tinha comprado Ele mandar A Ashe do Fusion E meter um Alto Sustante Aqui já que não deu efeito Normalmente não usava Porque eu usava Com o Budil Super de Guardian E andando que ele tira o campo A gente tá safe Tá com a Sustante Tem o Shadow Tem a onda pronta Então a gente vai dar o Armageddon Ele foi meio prematuro Nessa onda aqui Mas não tem problema Não ia mudar o que eu ia jogar Mas ele queria dar essa área alta Para remover puramente uma lixa É isso aqui Assim a gente tem o bater E a gente já tem um campo safe A gente tá bem tranquilo E novamente Mesmo com a Winda Não é um problema É o Deck Controla Consegue gridar A gente faz Faz nossa bichinha A gente Se precisar bater na Winda A gente faz Um Mark com Exceed Porque agora a gente consegue controlar A porrada da Construct Que é algo bem relevante também É Eu tô vendo esse jogo aqui A gente vai controlar Esse bicho batia erradíssimo Porque que errado Meu Jesus É Ele acabou ganhando uma miragem de graça aqui Mas a gente tem Um Mark vivo Tem uma Leicester É Eu não liguei De tomar esse Mecaba aqui Porque não tinha como Segurar Tentei baitar De alguma forma Esse Mecaba aqui Porque dessa forma aqui Eu dei efeito Para descartar esse Leicester Eles já estavam com o lado Ele viu que não é que ele batei Nenhum bicho meu aqui Também é achado a curva De novo No Avaraz E ele com todos os aires É achado a curva Tá mais isso Tudo bem É Enfim Constructiv Não vai fazer grande coisa Se o bicho tem ataque forte E eu Teve justamente O Mark foi Fecha o Summon Então A proteção dele ajuda E aí já ajuda A atirar pro Buri Renascer E é mesmo que ele tente controlar Aqui a gente vai Ver nossas vantagens E tá tranquilo Aí tá Feito Vocês podem ver aí Que não tem problema algum Seguindo Seguindo Tudo aí Do jeito que a gente Conforme queria Temos o Mark em campo Temos o Matré Temos o Putz Temos o Desparte bom Pro campo Que é a Advent Sword Justamente o que eu digo Que eu acho melhor Que os Danger E aí a gente bate Consegue bater A última da consulta Caso que a gente tenha um Moer A gente consegue bater Com todo o resto E fechar o jogo No campo dele aí Isso vai ajudar Porque É tomar o Brun O Akadelf E a Sabectin Então a gente consegue dar O máximo de plus Possível É todos os efeitos De first turn Tudo já Boné Então mesmo que a gente não mate Mesmo que a gente tome as coisas Aí não tem problema nenhum Toma 3 milão E Ele tá safe Independente do que ele comprar Declare no modo Tá pra safe Porque o Snake Não faz diferença nenhuma Será que o Roy no modo Não faz diferença nenhuma Parece que a gente tem a Buri Então É Esse jogo ainda tá na MR Velho Pra ver quantas plus a gente consegue fazer E quantos danos a gente ganha no campo E aí a gente A gente vai dar mais aí E aí E a gente bate aqui com É 7 mil 11 mil 20 mil de danos Tá bacana 20 mil de danos Pra tomar a tarde Isso No turno 4 Enfim pessoal É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai querer mostrar mais ou menos Como que eu cheguei no deck Por que que eu Coloquei essa versão Como que tem jogado essa versão Por que que eu acho essa versão No meu arca Principalmente eles banjam Os cachorros Não faz sentido Perde muito recurso Pra não chegar a lugar nenhum necessariamente É se você chega E Obviamente tem os bricks Só pros equipes Mas se você abre Por exemplo De Armageddon E eu converso com outras equipes Aqui você também comba É Só no comba Se você abre de Armageddon Malintos E esse aqui Só E o resto é Qualquer forma de chegar nas outras Pra combar Ou se abre também Com esse menino aqui Aí vai depender o resto da fama Enfim Eu só espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É Deem um like aí Eu vou tentar voltar No canal aí Vamos ver se eu consigo E me empolgo aí pra voltar de novo É Tem um vídeo do Megalith Que eu queria fazer também Por Fazer uma build budget Uma build interessante Budget Com chegada do Needlefiber E esse deck aqui Com certeza Essa versão Enquanto se tivesse MR nova aí Não chama nada E a pericinada da Dover Hoje mesmo daí Eu espero que o pessoal aqui Tenham gostado Deem um like Sejam bem-vindos novamente Para o canal E até uma próxima pessoal Até mais Tchau 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 Tchau